Bom, como toda a história tem em vários lados, você viu aí o lado do povo que sofre, o governador falando, e o sindicato que reclama de falta de diálogo com o governo do Estado. Quem está aqui para falar um pouquinho mais é o Leandro Rezende. Leandro, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Brasil, meio-dia. Acabei de falar aqui, enquanto já, durante o jornal, com a presidenta do Sindicato dos Metroviários aqui do Estado de São Paulo, a Camila Lisboa, para saber o que a gente pode esperar, sobretudo para amanhã. Daqui a pouco tem a hora da volta para casa, que é uma hora muito complicada também para a cidade de São Paulo, para a região metropolitana, mas tem prevista uma reunião às seis horas para os metroviários decidirem se vão continuar essa greve. Ela me lembrou que essa não é uma greve, claro, só dos metroviários, CPTM e Sabesp também vai ter uma assembleia coletiva às seis horas e o relato dela é de que, até o presente momento, ninguém do governo do Estado procurou os sindicatos para poder fazer ali algum tipo de pauta, algum tipo de negociação. Não há nenhum canal aberto por parte nem do governo do Estado, nem dos sindicatos. De fato, a gente está numa situação de impasse bastante complicado aqui. O que a Camila Lisboa me reportou, até em resposta à entrevista do governador Tarcísio, que a gente assistiu aqui, que o governador fala muito que são processos em estudo, para poder privatizar e conceder às linhas do metrô a iniciativa privada. Mas que ela lembra que não é bem isso. De fato, eu chequei ali, você tem, de fato, pregões eletrônicos abertos já para esse mês de outubro, para poder terceirizar algumas atividades dentro das estações, dessas quatro linhas que o metrô de São Paulo administra. Mais para frente, está prevista também uma concessão da linha 7 do metrô, que até o governador mencionou hoje, que é a linha que vai fazer a conexão entre São Paulo, pela Barra Funda, até a cidade de Campinas. Se o governador retirar esses editais de pauta e rediscutir esse processo de terceirização e privatização, diz a presidenta do Sindicato dos Metroviários, que a greve se encerra, porque é uma guerra para as pessoas. Exatamente, eu ia falar isso agora, a situação é de guerra para a gente estar falando da maior metrópole do Brasil e a gente mostrou aqui o lado da população, que é o que? Entendimento. Então, a informação que o Leandro traz é que, por parte dos grevistas, o governador de São Paulo falou com a televisão, mas não falou com eles. Os grevistas falaram com a gente, mas, pelo jeito, também não falaram com o governador. E a população está no meio disso, querendo saber como eu saio de casa e como eu volto para casa. Fica complicada a situação, todo mundo, enfim, eu desci aqui na Paulista agora, conversei com algumas pessoas para saber ali como fizeram. Todo mundo teve que mudar a sua vida hoje para poder chegar no trabalho. De fato, a situação é complicada. O que aconteceu também numa disputa até no âmbito judicial, Luciana? Saiu a decisão decretando a ilegalidade da greve, colocando ali alguns condicionantes, a capacidade de 100% do horário de pico e de 85% em outros horários. Essa decisão é do final do mês passado, que acabou de acabar, setembro. O Sindicato dos Metroviários apresentou um recurso e solicitou a Catraca Livre. No lugar da greve, eles queriam que o governo do Estado liberasse o metrô para a população. Não ocorreu. Não ocorreu isso. Por quê? O governo não quis e a Justiça do Trabalho também proibiu. E, inclusive, colocou que se a Catraca Livre fosse feita à revelia do Estado, a multa seria ainda maior para o Sindicato dos Metroviários, que já tem uma multa pesada por conta do descumprimento da decisão judicial, que é de R$ 500 mil. A multa seria ainda maior caso a Catraca Livre tivesse sido feita à revelia da empresa, a metrô, e a revelia do Estado de São Paulo. Não é uma situação simples, mas se tentou essa alternativa. Não foi topada nem pela Justiça do Trabalho, muito menos pelo governador Tarsísio, que disse que seria um risco para a população. Imagina, esse aqui é o terminal da Barra Funda. Vê, já conheço tudo. A Barra Funda... Está melhor que eu. Esse carioca está melhor que eu. Imagina a Catraca Livre aí, né? Seria bastante complicado pelo grande fluxo de pessoas ali. O governador falou bastante sobre isso e a Justiça do Trabalho negou também essa possibilidade. Bom, do ponto de vista judicial, a parada está mais ou menos resolvida. Tem uma decisão de segunda instância da Justiça do Trabalho que precisa ser cumprida e não está sendo cumprida agora pelos metroviários.